Olá, vamos discutir hoje mais um pouco do item 4 do capítulo 1 do Capital, intitulado a mercadoria. Este item 4 se intitula o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Fizemos inicialmente a abordagem da primeira parte deste item. Hoje concluiremos as reflexões que Marx apresenta neste que é o último e derradeiro item do capítulo 1, que é o capítulo da mercadoria. Marx começa observando que as mercadorias existem antes mesmo da existência da sociedade capitalista, uma vez que a produção do excedente levou à transformação de parte dos frutos do trabalho em objetos comercializáveis. Portanto, não é na sociedade, no modo de produção capitalista, que vamos encontrar a origem da mercadoria, ou seja, de valores de uso destinados à troca. Mas, sim, em formas anteriores que começaram a produzir ocasionalmente, ou de uma maneira mais corriqueira, o excedente. Portanto, passaram a produzir para além daquilo que o consumo de um determinado agrupamento precisava para manter a sua organização social, para manter a sua existência. Se a mercadoria existe antes mesmo da sociedade capitalista, antes mesmo da consolidação, da formatação e consolidação do modo de produção capitalista, também é necessário observar que será na sociedade capitalista que encontraremos o fenômeno do fetichismo. O fenômeno do fetichismo se enraíza na sociedade que tem por parâmetro produzir mercadorias, tem o seu núcleo na produção de mercadorias, ou seja, valores de uso que, ao assumirem a dimensão de valor de troca, são comercializáveis. Isto é importante reconhecer para que não se generalize o fenômeno do fetichismo para toda e qualquer sociedade. Vale sempre destacar, mais uma vez, que o fenômeno do fetichismo da mercadoria é válido apenas para esta forma particular de produção, diz Marx. Forma particular esta, na qual a produção e sua conversão quase que imediata em mercadorias, passa a ser o centro da atividade social dos homens. Para que isto aconteça, concorre o fato de que, na sociedade capitalista, o caráter especificamente social dos trabalhos privados, realizados, portanto, por produtores independentes, independentes entre si, precisam ser igualados como tempo de trabalho social geral. Isto quer dizer que, todos os frutos do trabalho, para serem convertidos em mercadoria, precisam ser reduzidos a valor, a trabalho abstrato, a trabalho social médio, em detrimento dos trabalhos concretos que se encontram materializados na produção de uma determinada mercadoria. Vimos, nos itens anteriores, que, para você trocar equivalentes, para você reduzir os produtos do trabalho na sociedade capitalista a elementos iguais a equivalentes, é necessário que ambas as mercadorias contenham o mesmo tempo de trabalho socialmente necessário. Ou seja, o que faz com que elas sejam equivalentes é a quantidade de tempo de trabalho que nelas foi materializado, que na mercadoria está materializado. Embora as mercadorias só possam existir em razão dos atos de trabalho nelas materializados, não é enquanto fruto do trabalho humano que se confrontam no mercado, e sim como coisas a serem trocadas. Para os indivíduos envolvidos na troca, o que eles estão trocando são determinadas coisas. O capitalista está vendendo uma coisa para o comprador, e o comprador está comprando uma coisa ao capitalista. É importante observar que, na sociedade capitalista, até mesmo a força de trabalho se converte em uma mercadoria. Uma mercadoria que será vendida ao capitalista a fim de acrescer valor, a fim de fazer com que no processo de produção seja acrescido valor. De onde vai derivar a mais-valia do capitalista, mas de onde vai brotar também o salário do trabalhador. Reduzidas a coisas, as mercadorias passam a ser apenas coisas que comportam tempo de trabalho social médio iguais, mas que aparecem como tendo valor pelas propriedades específicas que apresentam aquilo que Marx nomina por corpo material da mercadoria. Isso significa o quê? Isso significa que, embora as mercadorias sejam reduzidas a valor, há trabalho social geral, e, a partir deste trabalho social geral contido em cada uma das mercadorias, se estabeleça o equivalente entre elas, isso não vai eliminar o fato de que estas mercadorias precisam ter determinadas propriedades materiais úteis. Ninguém vai comprar uma caneca trincada, ninguém vai comprar um prato furado, e assim por diante. É necessário que o corpo da mercadoria, as propriedades contidas naquela mercadoria, e que a tornam algo útil, estejam presentes. Desse modo, ou seja, convertendo as mercadorias em valores, observará Marx. Desse modo, o que, na prática, interessa imediatamente aos agentes da troca de produtos, é a questão de quantos produtos alheios eles obtêm em troca por seu próprio produto, ou seja, em que proporções os produtos são trocados. Assim que essas proporções alcançam certa solidez habitual nas trocas cotidianas, elas aparentam derivar da natureza dos produtos do trabalho, isto é, tudo se passa como se as mercadorias pudessem autodefinir seu próprio valor. Esta ilusão é reforçada pelo fato de que o valor das mercadorias precisam se expressar sob a forma numérica de determinado quântum monetário, ou seja, o valor das mercadorias se expressa nos preços das mercadorias. Na medida em que estes preços podem subir ou cair, isso acontece geralmente na vida cotidiana, cria-se a ilusão de que as mercadorias se regem por si mesmas. Perde-se de vista algo que já estava bastante distante, que é o fato, o reconhecimento, de que o valor de uma mercadoria é dado pelo tempo de trabalho social médio nela contido, e não necessariamente pelo preço da mercadoria. Uma mercadoria pode ser vendida acima do seu valor de produção, abaixo do seu valor de produção, ou ter um valor de venda igual a um preço de venda, igual ao valor de produção. Daí que, na troca cotidiana, os indivíduos não percebem que o que eles estão trocando é o valor dos produtos do trabalho. Eles acreditam que estão trocando apenas preços, e que esses preços têm uma independência em relação ao próprio valor real da mercadoria. E esta ideia se reforça tanto mais na medida em que os preços variam continuamente, como se as próprias mercadorias tivessem vontade própria para alterá-los. Ou, como diz Marx, os preços variam constantemente, independentemente da vontade, da previsão e da ação daqueles que realizam a troca. É dentro deste processo que se passa no intercâmbio dos frutos do trabalho que se produz a ilusão nos agentes envolvidos na troca de que as coisas, portanto, as mercadorias, possuem vontade própria. Diz Marx, mais uma vez, seu próprio movimento social possui, para eles, os trocadores de mercadorias, a forma de um movimento de coisas sob cujo controle se encontram em vez de eles as controlarem. Portanto, aquele que produz a mercadoria não se vê como o personagem ativo da troca. O personagem ativo passa a ser a própria mercadoria e os trocadores apenas um atributo desta relação. Marx observa que é somente de uma maneira tardia que surgiu o conhecimento ou a compreensão de onde vem o valor das mercadorias. A compreensão científica do conteúdo das trocas, portanto, é pós-festum, só se apresenta depois que estas formas estão desenvolvidas e consolidadas enquanto parte do hábito cotidiano dos indivíduos. Como observa Marx, é preciso que a produção de mercadorias esteja plenamente desenvolvida antes que da própria experiência emerge a noção científica de que os trabalhos privados executados independentemente uns dos outros, porém universalmente interdependentes, são erros da divisão social do trabalho. Contudo, apesar de como os homens compreendem no plano imediato as suas relações e os atos de troca que as acompanham, as mercadorias não possuem vontade própria, não chegam sozinhas ao mercado. Esta é uma discussão que Marx retomará em outros momentos do próprio capital, ou seja, de que as mercadorias, para chegarem ao mercado, precisam, antes de tudo, serem produzidas. E produzidas precisam ser levadas ao mercado pelos proprietários dessas mercadorias, ou seja, os capitalistas. Se estas ilusões ocorrem, isto decorre, para Marx, do fato de que as relações entre os trocadores privados de mercadorias são contingentes, portanto, imediatas. Ou seja, eles só entram em contato entre si, basicamente, para trocar mercadorias. e, neste sentido, o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção, o trabalho abstrato, cujo valor se expressa sob a forma de preço da mercadoria, se impõe com a força de uma lei natural e reguladora. aqui, Marx está observando um outro tipo de relação social que se estabelece. Ou seja, nas formas de sociabilidade anteriores à produção de mercadorias, a relação entre os homens se dá de uma maneira espontânea para realizarem a existência daquele coletivo, de um determinado coletivo. na sociedade burguesa, ao contrário, os homens só estabelecem relações sociais entre si mediados fundamentalmente pela mercadoria, pela existência da mercadoria. É isto que vai produzir a interdependência básica entre eles, o fato de serem vendedores de mercadorias e o fato de serem compradores de mercadorias. prossegue Marx observando que a determinação da grandeza de valor por meio do tempo de trabalho é um segredo que se esconde sobre os movimentos manifestos dos valores relativos das mercadorias. Isto quer dizer que cada mercadoria contém um quanto de valor e este quanto de valor é que será colocado em equivalência com outros quântums de valores. Sua descoberta elimina dos produtos do trabalho a aparência da determinação meramente contingente das grandezas de valor, mas não elimina em absoluto sua forma reificada. Com isto, Marx quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, muito embora a economia burguesa tenha dado passos no sentido de desvendar qual é a origem do valor, e muito embora a ciência econômica tenha chegado efetivamente a desvendar qual é a origem do valor, isto não elimina, no entanto, a percepção ilusória dos indivíduos no plano da cotidianidade de que as coisas possuem uma vida própria, de que as mercadorias possuem uma vida própria. Daí Marx falar que os homens se relacionam com as mercadorias na sua forma reificada, ou seja, na sua forma coisificada. Vale a pena retomar aqui esta passagem de Marx novamente. Sua descoberta, ou seja, a descoberta da origem do valor pela ciência, elimina dos produtos do trabalho a aparência da determinação meramente contingente das grandezas de valor. Contudo, no plano da vida cotidiana, não elimina em absoluto sua forma reificada, ou seja, a forma coisificada do valor. Portanto, a ilusão de que as mercadorias possuem vida própria. Marx observa ainda que a reflexão sobre as formas de vida e sua análise científica percorre um caminho contrário ao do desenvolvimento real. Isso significa que os homens primeiramente trocam as suas mercadorias, os homens primeiramente trocam os produtos do seu trabalho, as trocas se desenvolvem, percorrem todos os tecidos da sociedade e somente no momento posterior é que os homens se debruçarão a compreender a origem da troca, o sentido da troca e o que se esconde por debaixo das trocas. Assim como é somente em momento posterior que os homens descobrirão por que os produtos são reduzidos a equivalentes ou então por que determinadas quantidades de determinado produto são trocados pela quantidade de um outro determinado produto. Ela começa, portanto, esta compreensão, portanto, começa pós-festum, ou seja, muito tarde, após estas relações já terem se desenvolvidas. e, por conseguinte, com os resultados prontos do processo de desenvolvimento. As formas que rotulam os produtos do trabalho como mercadorias, diz Marx, já possuem a solidez de formas naturais da vida social, portanto, da vida cotidiana, antes que os homens procurem esclarecer-se não sobre o caráter histórico dessas formas, que eles antes já consideram imutáveis, mas sobre seu conteúdo. A forma dinheiro, observará Marx, não eliminará a dimensão fetichista da mercadoria, o caráter fetichista da mercadoria. Pelo contrário, o dinheiro, que é, ele também, uma mercadoria, potencializa a lógica do fetiche, potencializa a realização ou a existência do fetiche social. A forma dinheiro, utilizado como mediador universal nas trocas, não elimina esta mistificação, e sim, o potencializa, a potencializa, potencializa esta mistificação. A forma dinheiro, diz Marx, vela materialmente em vez de revelar o caráter social dos trabalhos privados e, com isso, as relações sociais entre os trabalhadores privados. É significativo observar, também, para não dizer fundamental, que o fetichismo não é uma invenção da consciência dos homens, mas, tão somente, a reprodução no plano do pensamento de como os homens envolvidos nas trocas de mercadoria vivenciam suas relações reais de troca, como que estas trocas se configuram na consciência dos homens. Portanto, o fetichismo não resulta de uma vontade deliberada dos indivíduos, mas, sim, ele é resultado das relações sociais complexas que se desenvolvem no interior da sociedade na medida em que as relações capitalistas se desenvolvem e se expandem. Daí, afirmar Marx que o misticismo do mundo das mercadorias, toda a mágica e a assombração que anuviam os produtos do trabalho na base da produção de mercadorias, desaparecem imediatamente em outras formas de produção. Aqui, Marx busca reforçar o seu argumento e a sua análise apontando para o fato de que em outras formas de produção que antecedem a produção capitalista, o fenômeno do fetichismo não se coloca, porque os produtores eles estão ligados diretamente com o resultado da sua produção. Marx começa esta parte da análise pela literatura. Ele vai buscar um exemplo em Robinson Crusoe. Em diversos momentos da obra marxiana há referência a Robinson Crusoe, uma vez que Marx vê em Robinson Crusoe, a expressão da individualidade, do indivíduo burguês. A ideia de um indivíduo dando conta da sua própria existência, dirá Marx em outros momentos, nada mais era do que a expressão da sociedade burguesa nascente. Robinson Crusoe, neste sentido, seria a expressão do homem burguês. Mas Marx não hesita, por isso, de recorrer a Robinson Crusoe para mostrar como, para este, o fetichismo da mercadoria não se coloca, o fetichismo da produção não se coloca. Diz Marx, Robinson Crusoe está em sua ilha. Ele tem diferentes necessidades a satisfazer e, por isso, tem de realizar trabalhos úteis de diferentes tipos, fazer ferramentas, fabricar móveis, etc. Porém, apesar da variedade de suas funções produtivas, ele tem a consciência de que elas são apenas diferentes formas de atividade do mesmo Robinson e, portanto, apenas diferentes formas de trabalho humano. A produção, a própria necessidade, o obriga a distribuir seu tempo com exatidão entre suas diferentes funções. A experiência lhe ensina isso. Todas as relações entre Robinson e as coisas que formam sua riqueza por ele mesmo criada são simples e, no entanto, nelas já estão contidas todas as determinações essenciais do valor, ou seja, o tempo de trabalho social médio para produzir cada coisa de que necessita. E Robinson sabe que a produção nasce do seu próprio trabalho, portanto, não tem mistério naquilo que ele produz. Marx apresenta um outro exemplo, o de como se dão as relações de produção na Idade Média. Dirá Marx, Na Idade Média Europeia, em vez do homem independente, isto é, Robinson Cruzoé, encontramos homens dependentes, servos e senhores feudais, vassalos e suzeranos, leigos e clérigos. A dependência pessoal caracteriza tanto as relações sociais de produção material quanto as esferas de vida erguidas sobre elas. Mas é justamente porque as relações pessoais de dependência constituem a base social dada que os trabalhos e seus produtos não precisam assumir uma forma fantástica, distinta da realidade. humanidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e prestações in natura. A forma natural do trabalho, sua particularidade e não como na base da produção de mercadorias, sua universalidade, é aqui sua forma imediatamente social. Um exemplo disto, Marx cita como sendo a corveia. A corveia é medida pelo tempo tanto quanto ou é o trabalho que produz mercadorias. Mas cada servo sabe que o que ele despende a serviço de seu senhor é uma quantidade determinada de sua força pessoal de trabalho. O dízimo, por sua vez, o dízimo a ser pago ao padre é mais claro do que a bênção do padre. As relações sociais das pessoas em seus trabalhos aparecem como suas próprias relações pessoais e não se encontram travestidas em relações sociais entre coisas, entre produtos do trabalho. Marx observa, no entanto, que não é necessário remontar à forma natural espontânea da vida social, ou seja, aos primeiros agrupamentos vivendo coletivamente, para verificarmos como os frutos do trabalho aparecem imediatamente como resultado do trabalho humano. No entanto, ele insiste em exemplos, ou seja, ele procura reforçar a sua análise para não deixar margem de dúvidas. Daí, ele dizer que é possível de ser verificado como o fetichismo não está presente em outras formas sociais, quanto mais se recua na história da humanidade. É o caso, por exemplo, da indústria rural e patriarcal de uma família camponesa que, para seu próprio sustento, produz cereais, gado, fio, vinho, peças de roupa, etc. Essas coisas diversas se defrontam com a família como diferentes produtos de seu trabalho familiar, mas não umas com as outras como mercadorias. Neste tipo de sociabilidade, nesta forma de sociabilidade, o despêndio das forças individuais de trabalho, medido por sua duração, aparece desde o início como determinação social dos próprios trabalhos, uma vez que as forças de trabalho individuais atuam desde o início apenas como órgãos da força comum de trabalho da família. Marx continua reforçando os seus exemplos. Por fim, imaginemos uma associação de homens livres que trabalham com meios de produção coletivos. E aqui, o exemplo que ele está procurando dar, fornecer, é o de como se dão as relações em um modo de produção comunal primitivo e de como poderiam se dar as relações sociais dentro de um modo de produção que estivesse para além da sociedade comunista, ou seja, dentro do modo de produção comunista moderno. É sempre fundamental lembrar que, para Marx, comunismo não é regime político. Para Marx, comunismo é modo de produção, uma nova maneira que os homens encontram para dar conta da produção e reprodução das suas relações sociais e da vida cotidiana. Este é o exemplo que ele está procurando destacar aqui. Vejamos como Marx constrói o seu raciocínio. Por fim, imaginemos uma associação de homens livres que trabalham com meios de produção coletivos e que, conscientemente, despendem suas forças de trabalho individuais como uma única força social de trabalho. Todas as determinações do trabalho de Robinson reaparecem aqui, mas agora socialmente e não individualmente. Todos os produtos de Robinson eram seus produtos pessoais exclusivos e, por isso, imediatamente objetos de uso para ele. O produto total da associação comunal é um produto social e parte desse produto serve, por sua vez, como meio de produção. Já em uma sociedade de produtores de mercadorias, tudo se passa de maneira diversa. A relação social geral de produção consiste, nesta sociedade, em se relacionar com seus produtos como mercadorias, ou seja, como valores e, nessa condição, apresentam-se os produtos do trabalho humano na sua forma reificada. Eles se confrontam mutuamente como trabalhos privados, mas não apenas como trabalhos privados, como também como coisas. Outro exemplo que Marx fornece de relações sociais anteriores à sociedade capitalista está naquilo que ele nomina por modos de produção asiáticos antigos, ou seja, modos de produção que antecedem até mesmo a sociedade escravista, que antecede até mesmo a sociedade feudal. Dirá Marx, nos modos de produção asiáticos antigos, etc., a transformação do produto em mercadoria e, com isso, a existência de homens como produtores de mercadorias desempenha um papel subordinado, que, no entanto, torna-se progressivamente mais significativo à medida que as comunidades avançam em seu processo de declínio. Lembremos que, para Marx, a mercadoria antecede a sociedade capitalista. O que Marx está procurando demonstrar aqui é que, no interior da história, a tendência foi de um maior desenvolvimento das forças produtivas, das relações sociais de produção e, consequentemente, da produção do excedente. Excedente este que passou a ser regularmente comercializado sob a forma de mercadoria. Mas ele está apontando também que, na medida em que estas formas de organização social na qual havia igualdade entre os seus membros vai sendo perpassada pela lógica da mercadoria, cada vez mais estas formas de organização social entraram em declínio, uma vez que, dentro delas, vai se instaurar a sociedade de classes. A sociedade de classes vai ser o fim, vai marcar o fim das organizações igualitárias tal como existiram no primórdio da humanidade. Caberá a Engels desenvolver bem detalhadamente esta discussão em seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em particular no item 9 intitulado Barbárie e Civilização. Isso não quer dizer que Marx não tenha desenvolvido estas reflexões. Estas reflexões estão presentes também de uma maneira minuciosa em uma parte dos Grundris que se chama Formas que Antecedem a Produção Capitalista. Para Marx, estes antigos organismos sociais de produção baseiam-se ou na imaturidade do homem individual que ainda não rompeu o cordão umbilical que o prende ao trem por um vínculo natural de gênero ou em relações diretas de dominação e servidão. Eles são condicionados por um baixo grau de desenvolvimento das forças produtivas do trabalho e pelas relações correspondentemente limitadas dos homens no interior de seu processo material de produção da vida ou seja pelas relações limitadas dos homens entre si e com a natureza. Marx observará também nesta última parte do capítulo um que a economia burguesa a economia política burguesa buscou analisar a origem do valor só que o fez de uma maneira incompleta chegou a tangenciar o problema mas não levou a fundo a análise do problema. Dirá Marx a economia política analisou mesmo que incompletamente o valor e a grandeza de valor e revelou o conteúdo que se esconde nessas formas mas jamais colocou a questão do porquê esse conteúdo assume aquela forma e porquê portanto o trabalho se representa no valor e a medida do trabalho por meio de sua duração temporal na grandeza do valor do produto do trabalho. Estes limites decorrem inicialmente diz Marx em outro momento do fato de que para os fisiocratas era a terra que produzia o valor o trabalho ele apenas se beneficiava das possibilidades abertas ou não pela produtividade da terra daí que isto obstaculizou durante muito tempo a compreensão adequada da extração da mais-valia portanto do sobre-trabalho. Prossegue Marx observando que tais formas em cuja testa está escrito que elas pertencem a uma formação social em que o processo de produção domina os homens e não os homens o processo de produção são consideradas pela consciência burguesa naquele momento como uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo e isto em razão de que para eles a produtividade do trabalho decorria fundamentalmente da terra uma terra mais estéreo renderia menos produtos excedentes uma terra mais rica renderia mais produtos excedentes nesse sentido fica aqui uma recomendação a de se ler o capítulo Os Fisiocratas que está no livro do Marx no estudo de Marx intitulado Teorias da Mais-Valia ali ele vai mostrar como que os fisiocratas se depararam com este limite para compreender efetivamente o que é a produção da mais-valia uma vez que eles estavam presos a uma economia essencialmente rural acreditavam que todo o mais-valor decorria da produtividade exclusiva natural da própria terra O quanto uma parte dos economistas é enganada pelo fetichismo que se cola ao mundo das mercadorias ou pela aparência objetiva das determinações sociais do trabalho é demonstrado entre outros pela fastidiosa e absurda disputa sobre o papel da natureza na formação do valor de troca uma vez que estávamos estávamos diante de uma economia essencialmente agrária Marx conclui este capítulo com uma ironia dirá ele se as mercadorias pudessem falar diriam é possível que nosso valor de uso tem algum interesse para os homens a nós como coisas ele não nos diz respeito o que nos diz respeito materialmente é nosso valor relacionamos umas com as outras apenas como valores de troca e com isto Marx encerra as reflexões deste longo capítulo 1 que é o capítulo da mercadoria e com isto encerramos também nossas reflexões a respeito do capítulo 1 do livro O Capital é isso por hoje espero que tenham gostado da discussão encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui resgatando os textos clássicos e em nosso trabalho em defesa da sociologia até uma próxima e aí Obrigado.